E no último vídeo... Então, bora fazer isso aqui, eu não quero morrer nesse episódio, sério, juro que não quero, então bora fazer aqui um poço, galera, esse é o momento, esse é o momento, se a gente morrer aqui, se a gente morrer nesse poço, acabou. Esse aqui era pra ser um vídeo normal de Minecraft, como todos os outros, mas a forma que eu morri e o jeito que eu fui pego de surpresa vai te surpreender com certeza, então confira agora a forma mais unisutada que eu já morri em toda a minha vida no Minecraft, e se você acha que eu dei uma mitada, por favor, deixa um like pra me ajudar, vamos lá. Se você não manja das Lucky Blocks, cara, esse poço aqui é um tipo de poço que vem pela Lucky Block quando você quer, eita, velho, eu coloquei um Lucky Block sem querer, merda, mas não, mas tudo bem, depois a gente quebra essa, e cara, esse poço aqui deixa eu explicar pra você, ele pode dar azar, ele pode dar sorte, mas ele também pode te dar, cara, uma parada que é muito ruim, muito ruim mesmo, porque o azar que eu falo é que ele vem batata, isso é chato, cara, porque você gasta no Lucky Block pra vir batata, que a gente já tem pra caramba, né, as comidas. Mas também o azar que ele pode vir, é, opa, beleza, que isso, que isso, que isso, o cara já quer me matar? Ah, não, não faz, velho, 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 o cara não vai me matar, o cara vai me matar mesmo, o cara vai me matar, o cara vai me matar, o cara vai me matar, velho, ele vai, mano, a gente abriu o poço mó de boa ali, não creio. Eu tronei ele! Ah, não, galera! Gostou do vídeo? Quer mais? Então já dá pra fazer, deixa um like que eu vou estar postando mais vídeos como esse. Se você ainda não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho